Em cima de onde estava o presidente Zezé Perrella, colocaram lá Dona Solomé. Presidente Dona Solomé. Muito merecido, né? Até porque eu acho que o nome da nossa sede lá é uma injustiça colocar o nome de Zezé Perrella. Tudo bem, ganhou, conquistou e tal, mas pra mim teria que ser Felício Brandi, maior presidente da história do Cruzeiro. Esse senhor aí não te representa, Lugão? Nada, zero, absolutamente nada, 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 nada. Na presidência do Cruzeiro não representa absolutamente nada. As palavras do Zezé Perrella, rainha da Inglaterra, com uma torcida aí mesmo, frisou e colocou. E biruta de aeroporto. Sabe o que é uma biruta de aeroporto, pra quem não sabe? É onde o vento sopra. O vento sopra, aí ela vai virando assim, tá ligado? Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que são pessoas que comandam. Chega no ouvido, fala, e ele apenas faz aquilo que as pessoas colocam no ouvido dele, tá ligado? Ou seja, além da irresponsabilidade que está acontecendo no Cruzeiro, uma atrás da outra administrativa, final de semana, por exemplo, a piscina do Cruzeiro estava sem limpar, né? Tem a notícia a respeito do ônibus do Cruzeiro também, que a gente vai falar durante o programa, no decorrer do programa. A outra boa também, os funcionários do Cruzeiro estão sem receber os seus salários e os seus benefícios também. E, além daquela também, de tudo que o Zezé Perrella falou, sobre afirmando que houve corrupção durante as eleições do Cruzeiro. Se isso não é motivo para um afastamento por administração temerária, eu não sei o que é. Eu, sinceramente, não sei o que é. Mas falaremos mais, porque durante o programa tem muita coisa para a gente poder destrinchar aqui, inclusive falar a respeito do senhor Wagner Pires de Sá, que eu estou torcendo muito pela sua renúncia. Daqui a pouco, então, a gente volta. A questão toda, né? Acabou agora há pouco a reunião na sede administrativa do Cruzeiro. Que reunião foi essa, Rogão? Foi uma reunião para determinar o futuro, os próximos passos do Cruzeiro, porque a gente vê que o Cruzeiro não tem planejamento nenhum daqui para frente, né? A gente não tem planejamento com o Wagner Pires de Sá lá na frente dele. E saindo agora, né, da sede administrativa, pegaram o Dalai Rocha, né, para poder... Calma, calma. Porque ele falasse alguma coisa com a gente. Não, pegou no bom sentido, né? Para ele falar um pouco como foi a reunião. E aí, ele disse que quem daria as notícias a respeito dessa reunião seria Wagner Pires de Sá. O que me deixa um pouco contente é que ele disse assim, foi uma reunião proveitosa. E o Dalai Rocha parece ser um dos mais bem-intencionados dentro da política do Cruzeiro, porque ele já disse que tem a intenção... Primeira coisa que ele falou, nós temos que tirar toda a nossa vaidade e temos que renunciar. Uma renúncia coletiva, palavras dele, que ele falou na semana passada. E depois ele disse que convocaria sim a reunião e, havendo a votação para afastamento, seriam eleições nominais. Ou seja, o conselheiro teria que aparecer, comparecer, mostrar que estava votando e em que estava votando, se sim ou se não para a permanência de Wagner Pires. A torcida, de um modo geral e unânime, unânime, não quer Wagner Pires de Sá e seus comandados mais na presidência do Cruzeiro. Pois bem, está aí então o trio que está sendo pressionado a renunciar. Hermínio Lemos, Wagner Pires de Sá e Ronaldo Granata. Essa reunião com o presidente do Conselho, o Dalai Rocha, teria acabado agora há pouco. A reunião que estariam esses três mais o presidente do Conselho. Exatamente. E o Dalai disse então, aí nesse vídeo que já está circulando, que foi uma reunião proveitosa. Isso para o Gão proveitoso quer dizer, vai acontecer alguma coisa. Amigo, proveitoso para mim é o seguinte, ó. Os homens vão jogar toalha e vão renunciar e nós teremos novas eleições e possibilidades de gente boa, gente competente à frente do Cruzeiro. Para mim, proveitoso quer dizer isso. Se vier para a frente da televisão e falar, não vou renunciar, vamos continuar, insistir, não tem nada de proveitoso. Aí, Dalai, é hora de você entrar em ação e convocar o Conselho para afastar essa turma daí que não agrega e não acrescenta absolutamente nada. Repito, salário de funcionário atrasado, a piscina do clube ficou sem limpar, tem o ônibus aí do Cruzeiro, o Cruzeiro pode perder o ônibus aí, informações importantes a respeito disso. Muita coisa errada acontecendo e muita coisa a se resolver. E o senhor Wagner Pires de Sá, eu não vejo com o senhor a frente do Cruzeiro nenhuma possibilidade de planejamento para a gente sair disso aí. Então, é hora de mudança. Por favor, Wagner Pires, por favor, joga a toalha, renuncia, entrega, deixa a gente competente dirigir o Cruzeiro. O empresário e economista Wagner Pires de Sá entrou com tantos projetos, tantos sonhos, já mirando o Instituto Cinco Estrelas, mirando o centenário do Cruzeiro em 2021, mirando, você lembra? A gente colocou a entrevista aqui, a disputa do título mundial de clubes, quer dizer, era um sonho, eram projetos bem ousados, bem arrojados. O que virou na mão da torcida com laranja? Virou isso aqui, quer ver? Põe a cena aí. É um ato muito forte o que a gente vê, né? O pessoal pegando a laranja e jogando nele, fazendo menção e referência a quando ele falou que ele tinha pegado o bagaço da laranja. A gente tem um torcedor ali socando o banner, mas eu gostaria que vocês entendessem uma coisa, certo? Eu sou extremamente pacifista, sou contra a violência, mas acho que todo protesto, todo protesto de forma inteligente, ele é válido. Eu achei esse protesto muito inteligente, sim. Tem gente socando, tem gente jogando a laranja, mas é um banner. Então está demonstrando a sua indignação em relação a uma figura. Não é violência contra a pessoa e ao ser humano. É uma indignação à figura. É como se fosse aquela imagem do Judas, na época das quadrilhas, né? A imagem do Judas, que as pessoas vão lá e espancam porque não gostam do Judas, porque Judas entregou Cristo. Então é mais ou menos isso. É um símbolo, é um sábado de aleluia, né? Malhar o Judas. Exato. Malhando o Wagner. Malhar o presidente. Então todo mundo entende. Vou deixar bem claro aqui pra ninguém usar minhas palavras de maneira errônea, tá ligado? Ó, sou pacifista da paz contra a violência, totalmente contra a violência. Mas eu acho que esse ato aí, esse protesto, foi muito bem elaborado e muito inteligente por parte da torcida. Daqui a pouco a gente vai ver outras cenas, outras situações desse protesto. Uma delas é o pedido que a torcida começa já a fazer através de assinaturas pra que o sócio-torcedor participe das eleições. É uma utopia ou é um projeto que pode vir a ser empregado, né, nos clubes de Minas Gerais? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso porque agora é hora. Atenção, atenção. Tem ainda informações de mais reuniões no Cruzeiro, Lugão? Mais reuniões. Presidente Wagner Piles de Sá. A gente não aguenta mais falar desse presidente Wagner Piles de Sá. Wagner Piles de Sá reunido com os diretores agora do Cruzeiro. A reunião demora mais que a reunião que teve com o Dalai Rocha, que é o presidente do Conselho Deliberativo e esperamos realmente novidades em relação a isso, mas boas novidades, tá? Agora se vier aquele papinho de não, vamos continuar, nós temos um plano e tudo, isso aí não interessa a torcida. O que a torcida quer é a renúncia de Wagner Piles de Sá. Caso termine o programa e a gente não tenha ainda novidades em relação ao que está sendo feito, fique ligado nas redes sociais do Alteroso Esporte, nas redes sociais do Lugão, do Leopoldo Siqueira, que daremos todas as informações em primeira mão daquilo que vai ser feito no Cruzeiro. Sem dúvida nenhuma. Márcio Alebral, tá dizendo aqui que como a torcida queria o afastamento definitivo do Zezé, deveria também exigir o afastamento definitivo do Juvan. Por que, Márcio? Tem muito torcedor que fica chateado com o Juvan porque, assim, foi realmente uma má gestão, muita coisa que está sendo contestada na FIFA vem da época e do período em que o Juvan de Pinho Tavares era presidente do Cruzeiro, então o torcedor ainda é magoado muito com isso e, além disso, os ex-presidentes César Massi, Gilvano de Pinho Tavares, Zezé Perrella tinha sim força política para que tomasse as redes diante dessa situação caótica que o Cruzeiro vive, afastando Wagner Pires e os seus comandados. Aí muita gente fala assim, o estatuto do Cruzeiro é muito amarrado e impede e tal, mas quando é para fazer algo que eles querem, as coisas funcionam. Quando é para funcionar na politicagem, aí não, o estatuto amarra e tal e etc e tudo e enfim. Torcedor Celeste, além disso, informação para vocês, os funcionários do Cruzeiro passam realmente por uma grande dificuldade porque não recebem seus salários. Nas minhas redes sociais, nas redes sociais também de cruzeirenses aí também, influentes do Cruzeiro, tem uma campanha bacana para você poder colaborar com os funcionários do Cruzeiro. Vai lá nas minhas redes sociais, nas redes sociais dos cruzeirenses também, que tem as maiores informações para vocês. Foi bem, e toda essa confusão foi detonada a partir daquela reportagem no Fantástico que mostrou algumas supostas irregularidades, a partir daí abriu-se inquérito na Polícia Civil, que até hoje nada, né? Nada, 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 nada. Nem que sim, nem que não, nem inocentando, nem... enfim. Eu tive uma conversa com uma pessoa próxima em relação a isso, porque ele me disse que está mexendo, que está investigando, que está investigando. E o que me disseram é o seguinte, é muita coisa realmente para se desenrolar, muita coisa para se desenrolar. Mas o principal é que eles encontraram muitas imoralidades, a princípio tem muitas imoralidades. Um dos principais alvos é o ex-vice de futebol Itaí Machado, que em áudio vazado, áudio vazado, em áudio vazado de grupo de WhatsApp, reclamou do vazamento de documentos. Aí veio essa matéria do Fantástico, a matéria, se você tem alguma amiga de advogado, pega ela na internet e manda ele olhar se tem alguma ilegalidade ali, aquele ali é o repórter que se crescer as custas do Cruzeiro. E quem entregou tudo para ele foi um ex, foi o ex-candidato, que eu também não vou falar o nome, porque dá processo. Ele que entregou tudo para o cara, ele tinha acesso a documentos do Cruzeiro. Nada ali foi ilegal. O acordo que foi feito com os dois repórteres aí, com o candidato que passou tudo para eles, foi denegrir a minha imagem, porque eles queriam me tirar do Cruzeiro, só porque eles esqueceram que isso ia sangrar o Cruzeiro. E sangrou, cara. Sangrou. O candidato derrotado nas eleições seria esse que o Itaí Machado insinua, ou praticamente afirma, que seria o autor dos vazamentos. Sérgio Santos Rodrigues, por telefone, dá a sua versão ao Altair ao Esporte. Demaneio dele, né? Como sempre, em vez de explicar a série de erros e aparentes irregularidades aí do Cruzeiro, a ideia é sair atacando a mim, atacando o Bruno, pessoas que já estão fora do Cruzeiro há um tempo e que não tem nada a ver com o que aconteceu. Até porque, enquanto estivemos lá, se tem uma coisa que nunca foi apurada é qualquer irregularidade, ou foi sequer cojetada a ocorrência de alguma irregularidade. Quanto a essa alegação de que eu entreguei coisa para a reportagem, foi o que eu falei no Super Esportes. É até absurdo, porque desde março de 2017, quando eu larguei meu cargo de superintendente de futebol, nunca mais pisei na sede do Cruzeiro. Então, como é que você parte do pressuposto que uma pessoa que é, como eles mesmos chamam, oposição, que nunca pisou na sede, tem contatos com alguém para poder receber documentos de caráter sigiloso, contratos. Então, quer dizer, teria que ter uma falha muito grande lá dentro, no próprio controle deles, para poder partir desse pressuposto. E, segundo, 11 minutos de fantástico. Acho que uma pessoa tem poder de utilizar o maior programa de rede aberta da TV brasileira. Pois bem, está aí então a versão do advogado Sérgio Santos Rodrigues, que é conselheiro do Cruzeiro. Sim. E a quem a gente está convidando para participar aqui do programa, certamente já virá, né, Sérgio? Para a gente saber mais detalhes aí sobre toda essa situação. Quem sabe amanhã, já com alguma novidade. Alguma novidade aí, Hugão. Não, ainda nenhuma novidade. Ainda está rolando a reunião, provavelmente. Ainda está rolando a reunião, demora mais que a reunião com o presidente do Conselho Deliberativo. O que me deixa um pouco, digamos assim, esperançoso, tá, é porque o Dalai sai e falou assim, ó, foi muito proveitosa a reunião. Proveitosa para mim, já que ele sinalizou também que faria a reunião para a questão do afastamento, proveitoso para mim é que os caras vão jogar toalha. Fora isso, não tem nada de proveitoso, não. Pois bem, o Conselho Deliberativo do Cruzeiro há algum tempo está sendo também alvo de críticas ferozes da torcida que chega a intitular o Conselho de Omisso. E a torcida quer mais, o que a torcida quer? É uma abastinada da democracia celeste, que é uma frente de torcedores e torcidas pela democratização que pauta o direito de voto só ao torcedor e também participar, que é uma coisa que acontece no Brasil inteiro, Grêmio, Inter, Bahia, Fluminense, Santos estão fazendo, inclusive está ficando para trás porque virou uma panela, essa panela quer sugar o poder e a gente está aqui com o time do povo, ele só é do povo se for poder participar definitivamente das questões dele. Pois bem, então no protesto, assinaturas sendo coletadas aí para pedir que o sócio torcedor participe das eleições. Uma utopia, o Gão, ou você acha que um dia pode acontecer? O meu ponto de esquerda, tudo depende da vontade do Conselho e do Cruzeiro, né? O que o torcedor mais quer é participar internamente de todas essas tomadas de decisões. se você mirar para mim e falar assim, o Gão, você acha que isso aí impede algumas coisas que surgiram nesse momento assim? Cara, tudo tem a ver com o ser humano, então o ser humano depende dos seus próprios valores, né? Mas o que é interessante é o seguinte, o maior investidor do Cruzeiro é o torcedor, que é sócio torcedor, que compra camisa, que faz com que o Cruzeiro tenha a sua marca muito forte no mundo todo. Então se esse torcedor é o seu principal, o seu principal patrimônio, por que ele não pode participar das principais decisões? O Estatuto do Cruzeiro é muito amarrado, e eu vou insistir com isso aqui todo dia no Notícias do Esporte. É muito amarrado, é o Estatuto que deixa a gente dentro do sistema feudal, onde apenas famílias, famílias determinam as diretrizes e os direcionamentos do Cruzeiro. Quando na verdade nós somos 9 milhões, entupimos o Mineirão, andamos pelas ruas de Belo Horizonte, Minas Gerais e do mundo, e do mundo, levando essa marca muito forte, com todo o nosso amor, para que apenas um grupo de pessoas possa determinar o que é correto e o que não é para o Cruzeiro. A prova disso é estudo que está acontecendo agora. Está difícil pra caramba tirar os caras que levaram a gente ao fundo do poço. A Série B, as responsabilidades administrativas, e o que seria necessário? Seria necessário uma abertura para que a gente tivesse um melhor direcionamento, e o torcedor comum quer fazer parte disso. Pois bem, com o presidente do Conselho deu problema, saiu, agora e outro. O presidente está sendo aí pressionado para renunciar. No América são 6, e não tem problema, né, Sr. Jair?